Oi, gente linda! Pra quem não me conhece, eu sou a Ellen Chaga e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês mostrando como que tá a minha pia. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando que eu comprei uma pia da Tramontina, na verdade eu ganhei, né? E eu quero mostrar pra vocês como que ela tá. Já se passaram um ano e pouco, eu acredito que até um pouco mais, eu não estou me recordando muito bem quanto tempo que tem que eu tenho já essa pia. Aí eu quero mostrar pra vocês como ela está hoje. Na verdade eu tô limpando ela, eu tava limpando a cozinha e falei, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como que tá a pia e vou mostrar pro pessoal como que tá a pia, o pessoal vai ver e vou responder algumas perguntas também que o pessoal ficou falando nos comentários, tá bom? Então vem comigo! Então, gente, tá aqui a pia, ó. Eu tô limpando ela, tá vendo que tá suja ali dentro e eu vou mostrar bem como ela está. Olha só, vocês vão ver aqui, ó. Eu vou limpar e vou mostrar pra vocês como ela tá, que vai ser melhor. Calma aí. Então, gente, eu vou limpar aqui, ó. Só tava faltando esfregar isso aqui, essa parte, né? Que aqui, ó, vocês estão vendo? Se você não lavar a garra, é muita sujeira, ó. Ó, ó. Então tem que esfregar também. Vou esfregar aqui rapidinho. Então, gente, a pia, na minha opinião, ela continua sendo perfeita, boa, que ela é grande, né? Que eu já tinha falado no vídeo. Não me deu nenhum problema a pia. É, falando aqui da torneira. A torneira, ela deu uma caidinha, tá? Da torneira. Mas, você vê que ela tá dura ainda, vocês estão vendo? Ó, ó. Posso mexer, que ela continua dura ainda. Então, não foi aquela caída. Eu vi algumas pessoas falando que... A torneira, esse tipo de torneira era um pouco ruim, que caía muito. Realmente, ela deu uma caidinha. É, deu uma caidinha, sim. Mas não foi daquele jeito, tão... Ah, meu Deus, a pia... Ah, caiu tudinho, a torneira. A torneira é muito ruim. Não, não rolou isso. E também estou fazendo um comentário sobre a torneira, tá? Porque, na verdade, a torneira eu não comprei junto com a pia. Comprei a torneira depois. Então, gente, pra limpar a pia, faço uma esponjinha. Outra coisa que me fizeram pergunta lá no canal, aqui no canal, foi sobre secar a pia, gente. Essa pia aqui não é a Ellen é boba e gosta de secar a pia, não. A própria pia, vem essa instrução de secar a pia. E eu vou mostrar pra vocês por que eles falam isso. Porque vocês vão ver aqui, vou mostrar pra vocês, o que acontece quando você não seca essa pia todos os dias. Eu reparei que ela enferruja, tá, gente? Se não secar, se você tem uma ideia aí, ah, eu quero comprar uma pia dela. Mas você não gosta de secar a pia, você acha que é coisa de gente doida. Seca a pia, não compra. Tá? Se você é a pessoa que não gosta de secar a pia, eu nunca fui de secar a pia dentro, tá, gente? Eu põe dentro. Eu estou falando fora da pia. Eu põe dentro da pia. Eu nunca fui de secar a pia por dentro. Mas agora eu seco. Seco e vou mostrar pra vocês por que que eu seco. Porque essa pia, ela enferruja mesmo. Não tem como dar mole pra ela. Ela enferruja e fica feia. Vou mostrar pra vocês aqui a minha. Que é justamente embaixo do cestinho. Que aqui em casa não é só eu que lavo louça. E às vezes a louça fica aqui no cestinho. Né? Vai escorrer e acaba ficando desse jeito aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês como ela tá, ó. Vou mostrar bem, espelhar direitinho. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu passar o pano aqui. Que ela... Ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui, ó. Ferruz. Ferruz. Aqui dentro do ralo, ó. Ó. Se você não secar ela, ela fica assim, gente. Não adianta. Aí, o que que eu tô fazendo? Aqui dentro do ralo, ó. Pega um pouquinho de... Um pedacinho de bombril. Esfrevo. Esfrevo bem. Por isso que eu tô falando. Se você, caso... Você é aquela pessoa que não... Igual fizeram, falaram no comentário. Tá? Mas secar a pia... Você vai perder essa pia. Você vai ter essa pia por pouco tempo. Você não... Essa pia não vai durar. Tá? Aqui fora não é bom esfregar com bombril, tá? Porque o bombril, ele vai arranhar toda a sua pia. A minha já tá um pouco arranhada. E olha que eu não passo o bombril. Eu passo mais esse... Esspondinho aqui mesmo. Pra ela poder ficar... Limpinha. Esfrevo bem mesmo, tá, gente? Eu vou secar ela aqui. Vou acabar de esfregar e vou secar. Vou mostrar pra vocês como que fica ela limpinha. Aqui, gente. Sequei, ó. A pia. Tá limpinha. Sequinha. E vocês veem... Dá pra vocês verem aí que nem aparece muitas ferrugem. Eu esfreguei bem, ó. Mas tem alguns lugares que está com mancha de ferrugem. Ainda mais desse lado aqui. Desse lado não tem, não. Mas este lado aqui tem um pouco. Porque é onde fica o cestinho e a louça fica escorrendo aqui. Eu seco a pia toda. Mas aqui acaba ficando escorrendo louça. Aí acaba ficando aquela aguinha aqui. Então a dica é... Cuidado com a pia. Caso você é aquela dona de casa que não gosta de secar a pia, não compra uma pia dessa. Que não vai servir pra você. Você vai ter dor de cabeça e vai falar mal da tramontina. A pia é boa. Mas a indicação dela é que você seque ela por dentro. Então se você não quer secar, não compra uma pia dessa. Se você gosta de secar e gosta que as suas coisinhas durem, vai comprar uma pia dessa, já vai essa dica aí. Sabe que vai ter que secar a pia. Aí eu seco com esse paninho, seco com esse. Né? Esse aqui é até um pouco melhor. Que ele fica com pouca água. Mas tanto faz, tá? Só secar a pia. E tá aí a pia, tá gente? Gente, ó. Vocês viram que ela tá bonitinha. Eu ainda não coloquei o balcão, ó. Tem aquele micro-ondas ali. Depois se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre ele. Deixa no comentário aí nos vídeos, tá bom? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, gente, dá um like aí. Comenta, tá? E não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Com alguém que você conhece que quer comprar uma pia dessa. Eu acho que é uma boa dica. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma